Oh, moço, pode passar de roupa por aí? Claro, por que não? Não, é que as mulheres estão tudo meio... Ora, se você quiser pode aproveitá-la para dar um mergulho? Não, só toma banho na bacia. Atenção, vamos dar início ao desfile das moças que concorrem ao título de Rainha dos Tecidos Quenta. O que é isso? São as atividades socialistas da Madag. Ah, é o concurso da Miss Quenta, né? Sim, senhor. Miss Quenta. Oh, Miss Quenta. Só aqui, meu velho. Esquenta qualquer um. Vamos? Vamos. Dá licença, madame. Deixa passar. Pode deixar, eu sei onde tem asas, no cuido da mulher. Sacal, sacal, sacal. Sacal. A pode estar sossegada, que ela ficou tomando água. Obrigado. Madame? Sim. Oh, meu pente-pique, querido. Que saudade. Que saudade. Ah, por favor, Bartolomeu, traga meu talão de cheque. Isso aqui é exame médico, né? Não. Não, porque no quartel é assim, né? Em filé, aí vai. Meus amigos, trouxeram o meu querido Bentivy de volta. O meu querido Bichano. Convido um herói desse acontecimento a subir até aqui, para ser apresentado a todos. Ai, eu não vou, não, não. Estou casado e... Esse negócio aí não dá certo, não. Peço aos princesas que tragam um herói até este palco. Eu vou, mas quando sair, não quero ninguém atrás de mim, hein? Meus amigos, aqui está o herói. Acuda, gente. Tem uma mulher no avesso aqui. Eu acho que foi. Eu fico ali no avesso. Não. Momento. Qual é o seu nome, por favor? Arlindo Pinto. Pronto. Aqui está o prêmio que eu prometi. Cem mil cruzeiros. Que cem mil cruzeiros, dona? Eu quero ver o dinheiro, a gás. Mas é um cheque. É só o senhor passar pelo banco e receber. Não, 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 não. Nessa eu não caio. Mas, meu senhor, está avisado. Estou mais do que avisado. Mas que mania vocês têm de pagar com cheque. Mas você já sabe se eu tenho carteira de identidade? Sabe se eu posso perder o dia para receber? Bem, de certo modo o senhor tem razão. Vamos fazer o seguinte. Enquanto o senhor espera, eu mando receber o dinheiro, está bem? Sabe, nunca se pode ter cem mil cruzeiros em casa, não é? E lá no banco? Tem. Graças aos tecidos quenta, não é? Por favor, peça ao Guilherme que receba este dinheiro, sim? Não, não. Leve o vento para um banho. Enquanto o senhor espera, não quer nos ajudar a eleger a rainha? A senhora tem um metro. Um metro e sessenta e dois. Não, um metro para medir as mulheres. Ah, pois não. Por favor. Ah, sim, eu vou buscar. Com licença. Tem alguma aqui que um metro não dá. Vai precisar uma trena. Aqui está, cavalheiro. Vocês dois aí da fila do gargarejo. Vai sentar lá atrás, vai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem. Tem de cintura. Vinte e três de canela. Canela dezenove. Fininha, hein, boa raça. Estoura. Isso não é mistenta, isso é mistoura. Como é que eu vou laçar isso aí? Dá uma mão aí. Cento e dezesseis. Aquela outra perdeu por duas polegadas. Essa aqui perde por cento e cento. Aplausos. Ah, não. Aplausos. MISFAQUIR 1 e 33 Tem mijoado muito? Pouquinho Pouquinho, hein? 92 Epa, papafila A senhora também vai concorrer? Sim Mas não vai ganhar como o MISFAQUIENTA, não Você pode ganhar como o MISFAQUIENTA Ah, eu vou concorrer com a minha voz Ah, você canta Então vai cantar pra gente ouvir aqui Então vou dedicar esse número a minha MISFAQUIENTA Que está em casa restando pela minha vitória Ai, 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 ai Canta e não chore Porque com tu canto vidita minha Que alegra os corações Chora, gente Chora Chora Desabafa Chega também, vai Vai chorar no inferno Que perna tão bonita Você deve saber Não põe assim na água Não põe assim na água Porque pode encolher Mas que moçada linda Que boa Agora sim Com toda Sei que morro Mas que venham para mim Ai, ai, ai Quantas morenas tem Ai, ai, ai Mas pra casado não convém Ó, que garota linda Com perna tão fininha E o negócio é esse Tem aqui as duas minhas Você é muito boa Me faz enlouquecer Mulher assim tão forte Para mim não pode ser Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quantas morenas tem Ai, ai, ai Mas pra casado não convém Que perna tão bonita Você deve saber Não põe assim na água Porque pode encolher Mas que moçada linda Que boa Agora sim Com toda Sei que morro Mas que venham para mim 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 Lá, 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 lá É de manhã Vou trabalhar Amém.